Pessoal, pelo segundo dia seguido, pacientes com sintomas gripais estão reclamando da lotação e da longa espera nos atendimentos nas UPAs de Rio Preto. A cidade que enfrenta um surto de gripe confirmou sete casos da variante Ômicron. Melissa Alcântara está ao vivo em uma UPA e vai contar pra gente como é que está a situação nesse momento por aí, inclusive com sala de espera improvisada para tentar atender a demanda, né Mel? Bom dia pra você. É isso mesmo, Casa Grande, bom dia pra você, pra todo mundo que assiste a gente. Agora nós estamos na UPA Norte, mas antes de vir pra cá, nós demos um polinho na UPA Santo Antônio. Lá a situação era a mesma, também de lotação, também de pessoas reclamando do tempo de espera, inclusive tinha um paciente que veio antes aqui, veio ontem aqui, cansou de esperar e hoje procurou atendimento lá e lá também não está conseguindo ser atendido, já está esperando, já estava esperando há mais de três horas. Nesse momento eu vou pedir pro Alcir mostrar como está a recepção principal, dá só uma olhadinha. Lotada, não tem mais onde as pessoas se acomodarem, a maioria delas realmente com sintomas gripais, como você disse, a cidade vive aí um surto de gripe e enfrenta essa dificuldade. São vários vírus aí em circulação, as vacinas já acabaram desde o dia 23 de dezembro e agora toda essa dificuldade. A Secretaria de Saúde já informou que tem consciência desse problema, dessa demora. Vamos andando aqui, Alcir, mostrando essa recepção improvisada que tem aqui do lado de fora. A Secretaria de Saúde informou que tem consciência do problema, que está tomando aí as providências necessárias para tentar diminuir o tempo de espera desses pacientes, para tentar melhorar a dificuldade. Mas agora, eu estava aqui conversando com a Irani... Iracy. Iracy, com a Iracy e ela estava me contando que já está esperando há um tempão e que já viu muita gente também aqui esperando atendimento médico, as pessoas não estão se sentindo bem e essa espera acaba ficando ainda mais difícil, não é isso? É difícil, né? Porque a gente está aqui sujeito a mais contaminação, né? A gente veio aqui buscar um socorro ontem, era 8 horas da noite, isso aqui estava super lotado. Aí voltamos hoje, um pouco mais cedo, era umas 9 e pouco da manhã a hora que a gente chegou e a gente está até agora aqui, esperando, já são 11h40. Então, até agora aqui esperando para ser atendido e ainda não fomos atendidos. Aí tem a notícia de que tem um monte de vírus de gripe em circulação, tem a Ômicron em circulação, procura atendimento, mas fica com medo de ser contaminado por outras doenças. Isso, estamos com medo de ser contaminado por outras doenças. Porque a gente buscou ajuda pelo telefone que passaram para a gente, só que esse telefone não atende, não é atendido. Então, a gente é obrigada a ficar aqui, né? E é justamente a orientação que eu vou dar daqui a pouquinho. Ela está falando aqui do telefone, a orientação que eu vou dar daqui a pouquinho. E depois a gente já vai cobrar a Secretaria de Saúde, já que a gente vai passar uma orientação que os pacientes estão dizendo que não está sendo resolutiva. E o Denis também está aqui aguardando já há algum tempo. Já viu também muita gente cansada de esperar aqui hoje? Com certeza. Vim trazer a minha filha, que ela está com sintomas de gripe também. E na recepção o moço já falou. Ele falou, se quiser ir em outro postinho, vai, porque a demora está de 6 a 7 horas a demanda. Aí é complicado, né? E pelo giro que a gente deu hoje, os postinhos estão todos cheios. Não tem para onde correr? Não tem, vai estar tudo lotado. Eu moro no solo, o solo vai estar lotado, se for no Santo Antônio vai estar lotado. Então, tem que esperar. E minha filha precisa de atendimento. E qual que é o sentimento? Vindo buscar ajuda, uma situação de necessidade? É complicado, né? É complicado. Mas se Deus quiser, vamos ver se dá tudo certo, né? É uma sensação de impotência mesmo, né? E, Casa Grande, a gente estava falando aqui do telefone. A Secretaria de Saúde orienta aqui, nos casos leves, para que a população procure o atendimento através da telemedicina. O número é 0800 77 22 123. Mas como a gente acabou de ouvir aqui, a população reclamando que não consegue ser atendida na telemedicina, então a gente vai buscar uma resposta da Secretaria de Saúde, porque aqui a orientação em casos leves é não vir, é ligar. E liga não é atendido, então está complicado, né, Casa Grande? Exatamente isso. Inclusive, assim que a telespectadora reclamou que a telemedicina não está funcionando, nossa equipe de produção já está em contato com a Secretaria de Saúde de Rio Preto, cobrando um parecer sobre esse cenário, porque a gente sabe, a demanda aumentou, a demanda cresceu, mas se tem a orientação para que a pessoa use um serviço, mas o serviço não está disponível, alguma coisa errada tem. Poderia, por exemplo, ter um atendimento que informasse da alta demanda ou algo semelhante, mas você ligar e não conseguir uma orientação, não conseguir uma informação e ficar ali sem saber o que fazer, aí a situação aperta. Qualquer novidade a gente volta com essa informação, Mel, porque o Rio Pretense está sofrendo muito. Pelo segundo dia, pelo menos, segundo dia seguido, né, é dessa demora para o atendimento, dessa insegurança de buscar um atendimento na UPA. E ter problema em contato com outras pessoas contaminadas, por isso, minha gente, quem puder evitar o atendimento presencial é melhor, quem conseguir aí, quem não conseguir evitar ir até uma UPA, vá com máscara, evite ficar do lado de dentro, dê preferência para a recepção do lado de fora, porque pelo menos tem uma circulação de ar um pouco maior, e com certeza é que ela não vai levar todo mundo. Quem está doente é sua filha e seu filho, ou a senhora, então só vai você, não vai levar aquela carreata para a UPA, porque a situação pode piorar ainda mais. Obrigado por enquanto, viu, Mel, pelas informações ao vivo aqui no nosso SBT Interior.